Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste 12º domingo do Tempo Comum nos apresenta um dos dois episódios nos quais Cristo, nosso Senhor, acalma uma tempestade. Neste milagre, vemos uma clara manifestação da pedagogia divina que submete à Igreja e a cada um de nós às provas para que não confiemos em nossas forças e meios humanos, mas aumentemos a nossa fé e confiança nele. Tratou-se de uma tempestade exterior muito forte que quase afundou o barco e de outra interior que foi o medo dos apóstolos. Santo Agostinho dizia que a barca que sofre ou enfrenta essa tempestade representa a Igreja e também a nossa alma. Muitas vezes, Jesus dorme enquanto as ondas da tempestade se elevam furiosas, agitando com violência a barca. Na Igreja, perseguições internas e externas, martírios, expulsões, escândalos. Na alma, tristezas, tentações, desolações, amarguras, medos, perseguições, mal-entendidos, calúnias, traições, cansaços. Jesus estava dormindo na barca. Os apóstolos sabiam, mas ele dormia. Por um lado, a tempestade parece não assustá-lo, nem mesmo acordá-lo. Por outro, ele parece não se importar com o terror e a preocupação dos seus discípulos. É assim na nossa vida também. Há tempestades nas quais se sente Jesus próximo. Está aqui, mas não parece fazer nada para acalmar a tempestade. Aterrorizados, os apóstolos veem-se a ponto de perecer. Vão alarmados e despertam a Jesus. É confuso o momento. Despertam a Jesus, intuindo que ele pode fazer algo. Não te importa que pereçamos? Mas não tem perfeito conhecimento de quem é Jesus, pois não teriam temido, sabendo que ele estava na barca. Homens de pouca fé. A nossa tentação pode ser também a dos apóstolos. Pensar que ele não se importa que pereçamos. Não é assim. Ele é todo poderoso. Se ele está calmo, por que deveríamos nos preocupar? Ele parece dormir, mas sabemos que está acordado. Tenhamos a certeza de que Jesus está na barca. Na barca da igreja está seu fundador, que tinha dito a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, se referindo às forças do inimigo, embora se jogassem com toda a ferocidade e arrogância. Também ele está presente na barca da alma em graça. Muitas vezes nossa alma é reflexo do mar de Tiberias, diz, e Jesus dorme ou parece estar dormindo. Vem a escuridão da fé? A esperança parece naufragar? O vento frio quer esfriar o amor. A tempestade só aumenta e é preciso recorrer ao Senhor, despertá-lo. Quão terrível teria sido nesse momento desencorajar-se, deixar os remos, abandonar-se ao desalento ou tentar voltar atrás? É preciso lutar contra a tempestade do desalento, da tentação, orar e esperar. Jesus, eu confio em vós. Os apóstolos foram a Jesus. Não foram a outros, a outras barcas, pois teriam afundados todos juntos. Somente em Jesus está a salvação. Ele é a salvação. Não procuremos remédio em outros que não podem nos ajudar. Insistamos na oração como faz o salmista. Acordai, Senhor, por que dormis? Um texto único, uma palavra sem estrondo nem clamor. E o mar lhe obedeceu e vem uma grande bonança. Tal como acontece com as maiores desolações, surge de repente uma consolação extraordinária, quando Deus a quer. Podemos, portanto, extrair três ensinamentos deste milagre. Primeiro, as perseguições e dificuldades nunca vão faltar à igreja. O evangelho é oposto à vida e aos critérios mundanos, os quais, mais cedo ou mais tarde, provocam a perseguição do mundo contra a igreja. E é precisamente nas dificuldades e provas que a igreja mostra sua origem divina. As perseguições estavam preditas pelas profecias sobre o Messias. De fato, nunca faltaram as perseguições. Segundo, as perseguições não destroem a igreja que sempre sai vencedora. Seja porque Cristo põe fim à perseguição com uma intervenção direta, seja porque Ele dorme e deixa prolongar a tempestade por algum tempo e, nesse caso, intervém de modo invisível sustentando a sua igreja. O Deus encarnado não podia sucumbir diante da tempestade de um pequeno lago. A igreja não pode ser vencida pelas perseguições externas. Disse Cristo, No mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Terceiro, Também cada um de nós, se queremos viver o Evangelho, Sofreremos tempestades e perseguições. O importante é que, Jesus dormindo ou acordado, Estejamos na barca de Pedro, sua igreja, Que estejamos em graça de Deus, Jesus em nosso barco, E confiemos na divina providência. Temos que pôr tudo de nossa parte para vencer, Mas com a confiança inquebrantável no Senhor, De maneira que nenhuma tormenta nos poderá fazer mal. Esta é a lição que devemos tirar do Evangelho de hoje. Devemos colocar toda a nossa confiança em Jesus Cristo, E com a nossa confiança nele, Não devemos ter medo de lançar o nosso barco no meio do mar, Mesmo que o mar seja agitado pela tempestade. Levamos sempre na poupa um Senhor, A cuja palavra obedecem os ventos, As águas, os anjos e os céus. Diante de cuja palavra, Tremem os ímpios e os demônios. A cuja palavra, Os corações angustiados se acalmam E reencontram a paz. Certa vez, um marinheiro cristão, À beira da morte, Recebeu a Sagrada Eucaristia E depois, com um sorriso, Disse ao sacerdote e aos seus companheiros, Agora estou pronto para a grande travessia. Não tenho mais medo, Porque o piloto está a bordo. Portanto, Que Jesus embarque em nosso pobre barco, E com ele a bordo, Os ventos gritem e os mares tremam. Meus irmãos, Confiemos incondicionalmente no Senhor. Peçamos essa graça aos corações de Jesus, Maria e José. Assim seja. Amém. Amém.